Isso aí é um trailer incrível, sensacional, maravilhoso de Titãs, 3ª temporada, vem aí! Não hoje! Avengers! Oi Chus, como vocês estão? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Carol. E sempre estou trazendo vários elegais aqui para vocês, está melhor se inscrever e deixar seu like aqui embaixo, comentar e ativar todas as notificações nesse canal para você sempre receber notificação de vídeo novo, né? Porque está difícil, o YouTube não entrega, está difícil e complicada a vida de criadora de conteúdo. E hoje foi escolhido o diretor do novo Star Trek. E o diretor escolhido foi Matt Shackman, isso mesmo, se você não conhece o cara, ninguém mais nem menos do que o diretor de WandaVision, pisou! O roteiro ficará a cargo de Lindsay Beer e Geneva Robertson Dought It. Esse é o primeiro filme de Star Trek, escrito por mulheres, gente! Olá, universo! Demorou, né? Mas o momento chegou. Comenta aqui embaixo se vocês estão no hype, se vocês gostam de Star Trek, se vocês gostam de WandaVision, se estão na esperança de ser perfeito, lindo, maravilhoso, me contem aqui nos comentários. Eu não gostei dessa notícia, mas eu vou falar aqui para vocês porque, assim, né? Não é todo mundo que pensa igual, mas a Debbie vai voltar para um revival aí de Dexter. A Jennifer Carpenter irá retornar como Debbie. Segundo The Hollywood Reporter, a Jennifer Carpenter e o John Lecto irão retornar através de flashbacks. Eu espero que, pelo menos no flashback, ela não seja insuportável como ela era na série. Não sei vocês, mas eu tinha um ranço gigantesco dela e eu não esperava que ela retornasse, sinceramente. O ator que vai retornar, no caso, é o que matou a mulher do Dexter. Também não faz muito sentido ele retornar, mas provavelmente tudo isso é o diretor original de Dexter tentando fazer um retcon em relação a algumas coisas que ele não gostou depois que ele saiu ali na quinta temporada da série. Vai dar certo? Não sei, mas tô aqui, ó, na torcida, pois amo Dexter. Inclusive, já trouxe vários vídeos aqui no canal, então tô com vergonha na sua cara e vai assistir. E se você não assistiu o último episódio de Loki, você provavelmente não sabe o que eu vou falar. Agora eu sabe porque as pessoas ficam buscando informações na internet, né? Mas, enfim, Loki vem aí com uma segunda temporada. Ah, mas e WandaVision? Ah, mano, WandaVision não tem nada a ver. Era uma minissérie, outros correm, outras coisas. Loki foi renovadíssima e eu tô super hypada, já trouxe uns mil vídeos aqui no canal, então vai lá assistir. E já que eu tô falando aqui do Deus da Trapaça, né? Sim, o Tom Ridouston pode aparecer em Doutor Estranho 2. Calma que eu vou explicar. Segundo The Hollywood Reporter, o ator estará no filme para responder pelas ações da Sylvie no season finale de Loki. Lembrando que o showrunner e criador da série, Michael Waldron, é também o roteirista de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu simplesmente estou no hype para ver Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, pois... Primeiro que eu descobri que, né... Meu Deus, quem tá ali? Loki tá ali também, Doutor Estranho, eu tô... Quero muito! Comenta aqui embaixo se vocês estão animados, o que vocês estão esperando, o que vocês têm de teorias na mente de vocês, me contem aqui. E você que é fã de Outer Banks, inclusive me conta aqui nos comentários, que eu tô quase assistindo as séries, mas não sei se vale a pena. Me conta aqui, saiu o trailer pra mostrar aí o que vem nessa segunda temporada. Chega no dia 30 de julho agora, gente, e no mesmo dia que sai o álbum completo da Billie Eilish. Eu não sei vocês, eu tô levando como sinal. Vale a pena maratonar? Me conta aqui, senão eu não trago conteúdo de Outer Banks pra vocês, me contem. E também tem o trailer da parte 3 de Rua no Medo, 1666. Já falei pra vocês, meia, 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 coisa do cão. Esse filme vai ser do cão. Inclusive, gente, eu não vejo a hora de trazer pra vocês a minha resenha surtada desse filme. Me conta aqui embaixo se você tá no hype pra ver esse encerramento, o que você tem de expectativa, é a história da bruxa, qual é a história da bruxa, me conta aqui o que você tem na sua mente. Lembrando que chega no dia 16, sexta-feira, lá na Netflix. E se você entrou nesse vídeo pra falar sobre esse trailer estrondoso de Titãs, você tá no lugar certo. Claro, gente, é claro que eu tenho que falar pra vocês que sim. Estava até então, até vi esse trailer, eu tava muito pistola com o que aconteceu com a Donna Troy na segunda temporada, que a primeira temporada foi um primor. Eu trouxe aqui vários vídeos falando pra vocês de Titãs, já, inclusive. Mas esse trailer foi, meu Deus, um salvamento pra mim. Gente, mas eu não preciso surtar tanto, porque o meu psicológico não está tão abalado depois de ver esse trailer. A não ser com as teorias expectativas e tudo mais. Gente, que foi o Batman falando pro meu Deus, Robin, oi! Vai, meu filho, seja meu garoto pra você, seja tudo o que você quiser. Meu Deus, seja maravilhoso, seja você. Eu tô estourando de hype depois de ver esse trailer, porque teve muitos frames espetaculares. Quero muito saber se vocês estão no hype. Teve Donna Troy, teve Ravena com um peteado maravilhoso que já quer imitar. Tudo de bom. Eu quero muito saber o que vocês têm de teorias, já. Só com esse trailer aí, se vocês estão surtando. Lembrando que essa terceira temporada vai chegar no dia 12 de agosto, lá no HBO Max lá fora. Aqui no Brasil, a gente ainda não sabe, né, se a Netflix vai trazer essa terceira temporada ou se vai vir direto pelo HBO Max Brasil. A gente ainda não sabe sobre. Claro que assim que eu souber pra vocês, eu conto. Eu quero muito saber. Então, me contem aqui nos comentários o que vocês têm de expectativa. Qual é o hype? O que vocês estão achando? Vocês acham que vai dar cocôzinho de novo? Se eles vão conseguir consertar tudo com um retcon, algum conserto, algum... Ai, me contem. Quero muito saber a expectativa de vocês. Como vocês viram, eu estou surtando, querendo assistir hoje, na minha mesa agora. Não esquece de me acompanhar lá nos stories, no Instagram, nas redes sociais. Até o próximo vídeo, tchau!